Meus amigos, olha só que sofá top pessoal, olha só que bacana que fica essa tonalidade durinho cinza, contrastando com a tonalidade um pouco mais escura, a cor fria que é a cor black desse sofá com esse artesanato incrível, essa é uma cor neutra que fica muito bonito com tonalidades de parede e piso claro, fica muito sofisticado e essa é uma cor neutra, mas olha uma cor mais extravagante, uma cor terracota, cor crack que é desse outro sofá que a gente fez com o Stade Biri Gris, que também fica muito sofisticado, muito bonito, olha só que legal meus amigos, então como vocês vê nas imagens desde uma cor neutra, como uma cor mais alegre, mais colorida, conseguimos montar projetos incríveis para a decoração do celular, gostou dessas duas opções e gostaria de ter mais informações dos nossos fabricados, entrem em contato através do WhatsApp. Trabalhamos com fabricação de moldes artesanais indígenas dos sonhos, designs exclusivos para decoração do celular, também reformas em geral, se vocês quiserem saber mais informações não deixem de entrar em contato através do WhatsApp.